A gente começa a edição de hoje chamando o Rômulo para saber as principais ocorrências policiais das últimas horas. Bom dia, Rômulo. Oi, Natália. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Fim de semana de muitas ocorrências policiais de acidentes em Humuarama e região. Eu começo com informações de uma mulher de 37 anos que ficou ferida ao ser atropelada pelo ex-marido. Isso aconteceu na madrugada de domingo na Avenida Castelo Branco, aqui em Humuarama, ao lado do Bosque do Índio. A informação que chegou até o batalhão da Polícia Militar é de que o atropelamento teria ocorrido de forma proposital. No local, essa também foi a informação repassada por algumas testemunhas. A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada ao hospital, mas não há mais informações sobre o estado de saúde da paciente. Esse caso ainda deve ser investigado pela Polícia Civil e qualquer outra atualização e novas informações sobre esse caso a gente traz durante a nossa programação. E um motociclista morreu em um acidente na PR-082, no trecho do município de Cidade Gaúcha, na noite de sábado. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, ele conduziu uma Harley-Davidson quando, ao perder o controle da direção, em uma curva, saiu da pista e bateu contra um barranco. Com impacto, o condutor da moto não resistiu aos graves ferimentos. Equipes de socorro, além da Polícia Civil e da Polícia Científica, estiveram presentes. Após os procedimentos de perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal aqui de Umoarama. E outro acidente envolvendo uma ambulância de Tuneiras do Oeste e um carro com placas do município de Doutor Camargo deixou três pessoas feridas na PR-323, entre Cianorte e Tapejara, na tarde de ontem. Segundo o que a Polícia Rodoviária Estadual verificou, através de vestígios, o condutor da ambulância seguia sentido Cianorte a Tapejara e, ao atingir o quilômetro 223, se envolveu na batida lateral com um Corsa Sedan, que era conduzido por um homem de 41 anos que cruzou a rodovia. Com impacto, o condutor do Corsa e outra passageira ficaram feridos, assim como um passageiro da ambulância. Eles foram encaminhados para atendimento médico hospitalar. E, diante de tantos acidentes de trânsito, o Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar do Paraná intensificou fiscalização em todo o Estado por meio da Operação Lei Seca, na sexta-feira. Essa ação ocorreu em diversas rodovias estaduais e teve como principal objetivo reduzir acidentes causados por embriaguez ao volante. Foram realizados 1.123 testes etilométricos e, ao todo, foram registrados 367 autos de infração por condução de veículos com influência de álcool. Além disso, quatro pessoas foram presas. Eu volto com você, Natália. Obrigada, Rômulo, pelas suas informações. Rômulo, pelas suas informações.